Olá, tudo bem com você? Estamos de volta aqui para mais um resumão da lição da Escola Sabatina, porque você já sabe, neste trimestre nós temos aqui alguns participantes do Lições da Bíblia e deixamos para sexta e sábado, no programa Lições da Bíblia, na TV e na internet, os detalhes, o comentário mais enriquecido, digamos assim, com mais sustância. E aqui a gente faz um resumo, cada um aqui escolhe um detalhe que gostaria de destacar e sempre apontando para o programa Lições da Bíblia. Nós estamos estudando aqui neste trimestre a maravilhosa lição aqui do pastor Mark Finley, preparada por ele, sobre as três mensagens angélicas. Semana passada estudamos sobre o Evangelho Eterno e nesta semana, lição 4, o tema do temor. Temam a Deus e deem glória a Ele. Estão de volta aqui comigo os pastores Adenilton, Aguiar e Vinícius, aqui da CPB, que é editor de livros de Ellen White, também apresentador do programa Lições da Bíblia e pastor Adenilton, que é professor de teologia lá na FADBA, na Bahia. Tudo bem com vocês, meus amigos? Bom, tudo bem. Graças a Deus. É um prazer novamente estar aqui com vocês, com os amigos aí, o pastor Michelson, o pastor Vinícius e os amigos que estão nos acompanhando. Uma alegria estar aqui novamente. Que bom. Pastor Vinícius. Pastor Michelson, que bom estar com você, o pastor Adenilton, dois bons amigos. Estamos juntos, como você disse, no programa Lições da Bíblia ao longo dessa temporada. Estamos aqui dando uma palhinha semanal no seu canal, que é uma grande bênção. E aproveito para cumprimentar também todo mundo que é inscrito no seu canal, que ainda não é, mas está assistindo também, para que as bênçãos de Deus estejam na vida de todas as pessoas. Obrigado, pastor. Aproveita e fala de novo para a gente aí, quando que vai ao ar, em que plataformas para as pessoas que talvez ainda não saibam se orientarem aí. Se você ainda não assistiu o programa Lições da Bíblia, você não pode perder nessa temporada, porque nós temos a presença ilustre de Michelson Borges, e Adenilton Aguiar e Wanderlei Dorneves. Então, obviamente, os colegas acrescentam muito, mas você sabe que o objetivo principal do programa é compartilhar a palavra de Deus. O programa vai ao ar às sextas-feiras, na TV Novo Tempo, às nove da noite, com reprise aos sábados, às sete horas da manhã, e também é disponibilizado já na sexta-feira, às nove da manhã, um pouquinho antes aí, para você ter acesso, no canal do YouTube do programa. Então, você pode assistir também, já reprisar, assistir mais de uma vez, anotar os pontos, e eu acho que você vai ser beneficiado. Essa temporada está imperdível. O tema, você sabe, é muito importante, as três mensagens do Apocalipse. E nós convidamos, agora, falando um pouco mais sério, convidamos três especialistas nesse assunto, e a lição foi muito enriquecida, e você vai ser abençoado de se acompanhar. Amém. Muito bom. Vamos lá, então, né? Temam a Deus e deem glória a Ele. É estranho, né? A gente começou analisando aí, na semana passada, o tema do Evangelho Eterno, que fala de graça, de salvação, de certeza em Jesus, e, de repente, vem um texto aí que fala sobre temer. Será que temos que ter medo de Deus? O que significa temor no contexto bíblico? O verso principal da lição dessa semana é Apocalipse 14, 12, que diz Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, as lições aqui de domingo e segunda-feira, a parte correspondente a domingo e segunda-feira, falam justamente do conceito de temor, né? De temer a Deus. Eu vou pedir, então, que o pastor Vinícius Comente aí uma coisa que lhe chamou a atenção, né? Deixando, claro, mais, muito mais, né? Pro lições da Bíblia. Mas, pastor Vinícius, comente algo aí sobre a lição, quem sabe, de segunda-feira. Temer a Deus e obedecer a Deus. O que significa isso? Pastor Michel, é bom lembrar que essas duas expressões que aparecem logo no início do verso 7, temer a Deus e dar-lhe glória, Elas apresentam-se como resumo do evangelho eterno. Então, essa separação que as pessoas fazem, como você bem colocou, ela é imprópria, porque nós percebemos que o próprio Apocalipse, no capítulo 14, verso 6 e 7, nos ajuda a entender o que é o evangelho eterno. Então, temer a Deus e dar glória a Deus são sinônimos do sentido apocalíptico e bíblico de evangelho. Então, nós vamos aqui tentar entender com um pouquinho mais de detalhamento em relação ao programa anterior, o que significa o temor do Senhor, o temer a Deus e dar glória a Deus. Essas duas expressões, elas geralmente caminham juntas na Bíblia, né? Vamos começar primeiro com a ideia de temer a Deus. O que significa isso? Algumas pessoas definem temer a Deus ou o temor do Senhor como ter medo de Deus, portanto, no sentido negativo. Deus seria alguém que faz com que as pessoas fiquem tremendo diante dEle, que as pessoas fujam dEle. Essa seria uma interpretação. A outra seria um pouco mais amena, de que temer a Deus significa reverenciar a Deus, no sentido de que nós precisamos prestar honra e homenagem a Deus ou reverenciá-lo. Eu acredito que as duas definições, de alguma maneira, estejam presentes no conceito de temor ao Senhor, né? Claro que Deus é muito grande e a manifestação gloriosa da presença dEle causa, de alguma forma, esse medo, entre aspas, negativo, ou poderia causar. Talvez a experiência dos sinais seria uma representação disso. Deus desceu ali e o povo realmente teve medo, porque Deus é grande demais e nós somos pequenos. também nós temos que nos relacionar com Ele com reverência. Isso é claro. Agora, seria importante a gente recorrer à própria Bíblia, as definições que a Bíblia tem a respeito do que significa temer a Deus. Eu gostaria de compartilhar algumas passagens aqui sobre o assunto. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 10, no verso 12, tem uma definição importante a respeito do temor do Senhor, considerando que aqui, nesta passagem, nós encontramos Deus dizendo qual é a expectativa dEle a nosso respeito. Então, Deuteronômio capítulo 10, verso 12, diz assim, Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, veja isso, não é que temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, verso 13, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordenam para o teu bem. Veja que aqui, Moisés, ajuda a entender o que Deus espera de nós, que nós o temamos, e faz uma associação direta entre o temor do Senhor e a guarda dos mandamentos. Ainda no livro de Deuteronômio, o capítulo 13, o verso 4, nós temos de novo essa associação entre o temor do Senhor e a guarda dos mandamentos. Diz assim, andareis após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a ele servireis, e a ele vos achegareis. Se a gente voltar um pouquinho aqui na Bíblia, a gente vai ver uma das primeiras, e talvez muito importante ocorrência da expressão temor na Bíblia, êxodo capítulo 20, no verso 20, convido você a acompanhar comigo a leitura, por que isso é importante? Porque essa expressão acontece exatamente no contexto da dádiva da lei no Monte Sinai, momento em que o povo teve bastante medo da manifestação gloriosa de Deus. E depois de Deus ter expressado os dez mandamentos de forma audível para todo o povo, o povo ali amedrontado, Moisés interveio da seguinte maneira em relação ao povo. Aliás, é bom lembrar que o povo tinha dito a Moisés, é bom que você fale, Moisés, e Deus não fale, porque nós temos medo da fala de Deus. Ele diz para que ele não fale, e nós, para que ele fale, e nós não morramos. Então, se ele falar, nós vamos morrer, nós temos medo. E Moisés diz no verso 20, não temais, não tenha medo, não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor, ou o temor dele, esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Veja que aqui Moisés usa a palavra temor de duas maneiras. A primeira, não temais. depois, para que o seu temor, ou o temor de Deus, esteja diante de você. Então, para que que Deus desceu no Monte Sinai, quando deu a sua lei, os dez mandamentos? Ele deu a sua lei para que o temor dele esteja diante do povo. E quando Moisés disse isso para Israel, ele disse que Israel não deveria ter medo, usando a mesma palavra. Então, é bom, é legal esse verso, porque ajuda a diferenciar diferenciar tanto o conceito de medo, quanto o conceito de temor, no sentido de obedecer aos mandamentos. Então, nós temos que obedecer a Deus, não ter medo dele. E quando a gente obedece a Deus, obedece aos seus mandamentos, o temor dele está diante de nós. Quando a gente ouve a voz de Deus, e permite que ela seja impressa em nosso coração, que a sua lei seja transmutada para nós, nós descobrimos o verdadeiro sentido do temor do Senhor, obedecendo aos seus mandamentos. Uma outra passagem bíblica muito rica em relação ao conceito de temor do Senhor é o Salmo 19, dos versos 9 a 11. Nesse texto, a partir do verso 7, aliás, nós vemos uma sequência de frases paralelas, e ali a figura de linguagem do paralelismo está empregada, em que o salmista vai definindo o que seja o temor do Senhor. E nessas frases paralelas em que diz o que o temor do Senhor é, ele faz equivaler o temor do Senhor aos estatutos, às ordenanças, à lei do Senhor. Então, a gente percebe que temer a Deus ou ter o temor do Senhor significa guardar os seus mandamentos. A gente vê isso também em Eclesiastes capítulo 12, no verso 13, em que o sábio diz que o resumo da vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E ainda faz uma associação bastante sugestiva de temer a Deus, guardar os seus mandamentos com o juízo, porque diz na sequência que Deus haverá de trazer a juízo todas as coisas. Então, temer a Deus e guardar os seus mandamentos significam exatamente a mesma coisa. E eu quero concluir a minha participação aqui, pastor Michelson, com uma informação sugestiva de que nos evangelhos esse binômio, vamos chamar assim, temer a Deus e dar glória, aparece muitas vezes após grandes milagres de Jesus. Vou destacar uma ocorrência que é Lucas capítulo 7, verso 16, no contexto da ressurreição do filho da viúva de Naim, que foi a primeira vez que Jesus, pelo menos registrado nos evangelhos, ressuscitou uma pessoa. E ali, depois de Jesus fazer essa obra grandiosa, é dito no verso 16, que as multidões ficaram cheias de temor e glorificavam e glorificaram a Deus. Elas temeram a Deus e deram glórias a Deus, exatamente como o primeiro anjo prega a terra. A expectativa do primeiro anjo é que todos temam e glorifiquem. E é legal perceber que o primeiro anjo diz isso no contexto do evangelho eterno. Então, ouça o evangelho eterno para que vocês temam e glorifiquem a Deus. Em Lucas 17, verso 16, o evangelho se fez carne, materializou-se ali e fez aquilo que o evangelho é próprio, que é próprio o evangelho, que é o quê? Ressurreição, ali no sentido literal, mas também espiritual. Quando uma pessoa encontra a nova vida em Cristo, e essa ideia está refletida na passagem, o evangelho eterno é pronunciado. E ao ser pronunciado, as pessoas temem a Deus, são levadas a temer a Deus e a glorificar o seu nome. E é isso que Deus espera de nós. Muito bom, pastor Vinícius. Inclusive, tem uma frase aqui na lição de segunda-feira que eu achei bem interessante, pensamento aqui, num dos últimos parágrafos, o Cristo das Escrituras nunca nos leva a minimizar as doutrinas da Bíblia, que revelam mais claramente quem ele é e qual é o seu plano para este mundo. Nunca nos leva a reduzir seus ensinamentos a chavões dispensáveis. Cristo é a personificação de toda a verdade doutrinária. Jesus é a verdade encarnada. Ele é o cumprimento da doutrina. Numa época em que as pessoas minimizam a doutrina em detrimento, não em detrimento, na verdade, valorizando mais uma religião emocionalista, experimental, alguma coisa assim, vem aqui o lembrete de que nas doutrinas Jesus se revela também, que são importantíssimas. Ele é o centro delas. Agora, pastor, Adenilton, a lição de quinta-feira fala sobre os vencedores do Apocalipse. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Ok. Bom, eu acho que o tema da vitória é um dos temas mais recorrentes no livro do Apocalipse, né? E é interessante a gente pensar nisso porque se existe vitória é porque existe luta. E, de fato, existe um conflito acontecendo, um grande conflito acontecendo, e o Apocalipse trata disso muito bem. Mas eu chamo a atenção pro fato de que o Apocalipse começa e termina falando de vitória. Por exemplo, quando a gente lê as cartas, a gente tem aquela expressão que aparece ali no final de cada carta, de cada mensagem às sete igrejas. Há o vencedor. E ali você tem uma promessa. Quando você vai pro Apocalipse, capítulo 21, verso 7, nós lemos Jesus dizendo o seguinte, o texto dizendo o seguinte, que o vencedor herdará todas essas coisas. Então, o Apocalipse começa e termina falando de vitória. E, de novo, isso é importante porque existe um conflito acontecendo, existe uma luta intensa acontecendo, mas Apocalipse aponta para a vitória final de Deus e de seu povo. Sobre esse assunto, sobre os vencedores, lá em Apocalipse, eu gostaria de destacar três pontos. O primeiro deles tem que ver com a relação entre vitória e perseverança. Para vencer, é necessário perseverar. Inclusive, o verso para memorizar, um texto que todos nós conhecemos como adventistas, aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa ideia de perseverar, ela vem dos próprios ensinos de Jesus. Lá em Mateus 24, 13, Jesus disse quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a vitória está diretamente conectada com a ideia de perseverança. Em Apocalipse, lá no contexto de Apocalipse 2, nós vemos aquela promessa, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, a vitória passa pela perseverança. Mas eu chamo a atenção dos amigos que estão nos acompanhando para um detalhe importante aqui no texto. Nós temos Apocalipse 14, 12, falando sobre perseverança e outro texto, um pouquinho antes, Apocalipse 13, 10, falando sobre perseverança também. Em teologia, a gente chama isso de inclusio ou inclusão. Alguns também chamam de estrutura sanduíche. Você tem uma coisa de um lado, outra coisa de outro lado, você tem um recheio no meio. Aqui nós temos a ideia de perseverança sendo mencionada no capítulo 13, verso 10. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, é importante que as pessoas que estão nos acompanhando notem que a maneira como a perseverança é colocada é muito semelhante. Aqui está a perseverança, Apocalipse 13, 10 e Apocalipse 14, 12 de novo. Aqui está a perseverança. E esses dois textos nos ajudam a entender o conceito de perseverança. Afinal de contas, o que é perseverar? Em Apocalipse 13, 10, a ideia de perseverança está diretamente ligada com a ideia de fidelidade. Mas ainda fica um pouquinho aberto. Fidelidade em relação a quê? Quando nós vamos para Apocalipse 14, 14 e 12, então, essa ideia de fidelidade fica mais clara. Porque lá diz claramente, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus ou a fé de Jesus. Então, vejam, perseverar é ser fiel. E ser fiel é observar os mandamentos. Então, isso fica muito claro aqui em Apocalipse 14, 14 e 12, em sua ligação com Apocalipse 13 e 10. Então, para vencer, é necessário perseverar. Então, essa era a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre o tema da vitória. A segunda coisa que eu gostaria de falar é que ao lermos Apocalipse 12, 11, Apocalipse aponta para a maneira como nós vencemos. Apocalipse 13, 10 e 14, 12 relacionou vitória com perseverança. A palavra vitória não aparece ali, mas está dentro desse contexto, porque é um contexto de luta. Mas aqui em Apocalipse 12 e 11, nós lemos o seguinte, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então, existe uma vitória pronunciada em Apocalipse, mas essa vitória, ela não é, em primeira instância, nossa. É a vitória de Cristo. É a vitória do Cordeiro. Paulo, inclusive, chegou a dizer o seguinte, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, a vitória não acontece por causa da nossa sabedoria, por causa da nossa inteligência, ou por causa de qualquer outra coisa que nós façamos. É claro que a gente participa nesse processo, aceitando o que Cristo faz por nós e em resposta sendo fiéis a Ele, mas a vitória acontece, em primeiro lugar, por causa do sangue do Cordeiro. A vitória é de Cristo. Mas existe outro detalhe aqui em Apocalipse 12 e 11. Então, você tem a vitória de Cristo, nós vencemos por causa do sangue do Cordeiro, mas nós temos então também uma referência ao testemunho por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Isso aqui é importante porque isso aqui aponta para o fato de que nós devemos viver a altura da nossa profissão de fé. Então, testemunhar é viver a altura da profissão de fé. Então, como seguidores do Cordeiro, nós observamos a lei de Deus, nós observamos os mandamentos de Deus, nós observamos o Santo Sábado do Senhor, nós proclamamos a mensagem de que Jesus está no santuário e de que ele está desenvolvendo uma obra de juízo. Então, nós acreditamos em tudo isso, nós proclamamos tudo isso e, acima de tudo, nós vivemos à altura de tudo isso. Agora, vejam a ordem em que essas coisas aparecem em Apocalipse 12 e 11. Então, primeiro menciona o sangue do Cordeiro e aí depois, por causa da palavra e do testemunho que deram. Então, a vitória em Apocalipse passa em primeiro lugar pela perseverança, Apocalipse mostra como é que nós vencemos, nós vencemos pelo sangue do Cordeiro, mas a parte humana entra também aqui no processo no sentido de que nós damos uma resposta à vitória que Cristo venceu por nós e isso tem que ver com o testemunho, ou seja, nós vivemos à altura, devemos viver à altura de nossa profissão de fé. E o terceiro ponto que eu gostaria de comentar é que Apocalipse realmente enfatiza a questão da vitória de Cristo. Eu quero ler rapidamente alguns trechos aqui de Apocalipse, Apocalipse 3, 21, que diz assim, um texto muito conhecido, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Então, esse texto aqui enfatiza a vitória de Cristo. E esse texto também aqui enfatiza que a vitória de Cristo é a base para a nossa vitória. Nós vencemos no poder de Cristo. Nós vencemos no poder dele. Não é pela nossa sabedoria, é a onisciência de Cristo, não é a nossa força, é a onipotência de Cristo. Então, nós vencemos em Cristo. De novo, eu gosto muito daquele texto de Paulo quando ele menciona que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, nós temos a vitória de Cristo aqui enfatizada. E não somente a vitória de Cristo enfatizada, mas a vitória do povo de Deus, a vitória dos servidores de Cristo é associada à vitória de Cristo. Isso também, essa ideia também vai aparecer lá em Apocalipse 17, 14. Apocalipse 17, 14, que diz assim, pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Então, nós temos aqui de novo o tema da vitória. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Então, quem vence é Cristo. Então, Jesus é vitorioso, mas é claro, ele compartilha a sua vitória conosco. E o texto vai dizer exatamente isso. Vencerão também, então, Cristo vence e vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, esses eleitos e fiéis aqui de Apocalipse 17, 14, são os mesmos santos lá de Apocalipse 13, 10 e 14, 12. Lá em Apocalipse 14, 12, que é o nosso verso para memorizar, aqui está a perseverança dos santos. Esses eleitos e fiéis aqui são aqueles mesmos santos lá de Apocalipse 14, 12. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e eles, então, vivem à altura da sua profissão de fé. Eles dizem que são seguidores do Cordeiro e eles demonstram isso em sua vida através de uma vida de obediência. Então, de novo, a vitória é de Cristo, mas nós vencemos vivendo uma vida de perseverança, perseverança tem que ver com fidelidade, perseverança tem que ver, tem a ver com obediência aos mandamentos de Deus, mas a vitória de Cristo, Apocalipse 12, 11 diz, eles venceram pelo sangue do Cordeiro, mas aqueles que são vitoriosos, eles vivem à altura da profissão da profissão de fé, da fé que eles confessam. E esses outros textos de Apocalipse, Apocalipse 3, 21, Apocalipse 17, 14, esses textos mostram a ligação entre a vitória de Cristo e a vitória dos seguidores de Cristo. Então, aqueles que estão com Cristo, eles são vitoriosos, não é? E nós demonstramos que nós estamos em Cristo sendo obedientes a Ele, sendo obedientes à palavra de Deus. Então, fica aqui a minha participação chamando a atenção para esse tema que é muito importante, o tema da vitória em Apocalipse. Existe uma luta, mas acima de tudo existe uma vitória garantida em Cristo. Muito bem, obrigado, pastor. Está aí, um resumão, como eu disse, e fica o convite para que vocês que estão nos assistindo agora, o pastor Vinícius mencionou, acompanhe o canal, se inscreva, faça o mesmo também no canal lá do YouTube do Lições da Bíblia, se inscreva, acione o sininho para receber as novas postagens, novos vídeos, e compartilhe os links também, esse conteúdo é muito bom para todos, especialmente para professores da Escola Sabatina, você pode ter muito subsídio aí nesses programas para enriquecer os seus comentários de manhã na lição da Escola Sabatina na igreja. Então, aproveite esses conteúdos, compartilhe também. Pastor Vinícius, pode terminar aí fazendo mais um reforço para que o pessoal assista Deus Horários, em seguida, conclua com uma oração, por favor. Você não pode perder o Lições da Bíblia nessa semana, nessa temporada, o nosso programa vai ao ar na TV Novo Tempo, às sexta-feira, às nove da noite, às vinte e uma horas, com reprise às sete da manhã, no sábado. E também no canal do YouTube da TV, do programa Lições da Bíblia, às sextas-feiras, às nove da manhã. Então, vai ser uma bênção ter você com a gente, também se inscreva nesse canal aqui do Pastor Michel, se também lá do Lições da Bíblia para acompanhar todas as notificações. Convido você, então, a fechar os olhos, se você puder, para a gente ter uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estudarmos a tua palavra. Foi um momento muito especial que passamos juntos aqui e pedimos que a tua palavra transforme nossa vida mais do que conhecimento que nós tenhamos poder para viver à altura daquilo que tu nos ensinas. Continua conosco, nós pedimos essas bênçãos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Semana que vem estaremos aqui de novo e o tema será a boa notícia do juízo. Curioso, quando falam em juízo as pessoas já metem medo, mas aqui é a boa notícia do juízo, não perca. Estude a sua lição, a ideia é todos os dias estudar um trechinho, uma página da lição para que você tenha contato com a Bíblia, esse é o principal objetivo, todos os dias. E semana que vem, quarta ou quinta-feira estaremos de novo aqui para fazer o resumão da nossa lição. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. 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 E aí